O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais anunciou que chegou a um acordo com o Congresso para a aprovação das 12 medidas provisórias propostas pelo governo e que precisam ser aprovadas até junho, se não perdem a validade. Segundo Alexandre Padilha, a partir da semana que vem, devem ser instaladas até 7 comissões mistas para analisar 4 dessas medidas provisórias. A que recriou ministérios no governo Lula, a de mudanças no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, a que criou o novo Bolsa Família e a que relançou o novo Minha Casa Minha Vida. Há acordo e compromisso de aprovarmos o conteúdo das 12 MPs. Há acordo e compromisso de tudo aquilo que significa novos programas do governo do presidente Lula, o interesse de instalar a MPs exatamente para ampliar o debate, permitir que outros parlamentares possam debater. É aquilo que puder ser transformado como emenda a outra MP, nós faremos para tramitar mais rapidamente e permitir que os 12 conteúdos sejam discutidos e aprovados no calendário que nós temos.